No bloco anterior a gente falava sobre quais são os mecanismos que existem hoje disponibilizados pela BV Rio. Mas como é o processo para o produtor conseguir essa remuneração? O código prevê uma série de procedimentos e distingue entre situações muito diferentes. Você tem produtores, grandes produtores, uma grande distinção basicamente. Você tem os grandes produtores e os pequenos produtores. Cerca de 90% das propriedades que existem no país, são 5 milhões e meio de propriedades rurais no país, mais de 90% estão nas mãos de pequenos produtores. Pequenos produtores significam aqueles de agricultura familiar ou de propriedades até quatro módulos fiscais. Esses produtores estão sujeitos a regras um pouco diferentes dos grandes produtores. Os grandes produtores, cerca de 10% das propriedades, representam talvez 80% da área. Então, são realidades muito diferentes que têm tratamentos muito diferentes. Para o grande produtor, nós falamos em linhas gerais como é que funciona. Eu tenho um déficit, eu tenho que compensar aquele déficit. Eu não, claramente, eu não posso cortar uma área para fazer compensação. Quer dizer, esse mecanismo da compensação é um mecanismo para você conseguir resolver situações consolidadas, ou seja, situações que já existiam até 2008. A partir de 2008, você não pode mais cortar árvores na sua propriedade para converter a área e depois ir compensar. Você tem que manter primeiro a sua reserva legal e, a partir daí, você pode manejar o que você tem de área disponível. O pequeno proprietário tem algumas facilidades. Basicamente, se ele não tem a reserva legal disponível, ele não precisa recompor. Se ele tem alguma coisa, ele pode vender crás, cotas, em cima do que ele tem. Então, diferentemente de um grande proprietário, onde ele tem aquela reserva legal dele, a partir daí, se ele tem mais reserva do que a lei pede, ele pode vender cotas sobre esse excedente. E como é que ele sabe isso? Porque o que eu imagino é que a informação é muito mais complicada de ser disseminada entre os pequenos produtores, que é a maioria no estado do Rio. O Faires, por exemplo, quando a gente vai para o interior fazendo palestras e oficinas, a gente até procura incentivar que o sindicato rural promova, às vezes, esse intercâmbio entre aquele produtor que tem déficit e aquele que tem acesso justamente para tentar formar um banco, digamos assim, de negociação, como, por exemplo, o arrendamento. Mas isso está claro? No caso da Bolsa, no caso das cotas de reserva ambiental, as CRAs, eu acho que o grande êxito da BVRI foi justamente criar essa plataforma que permite que você lance esse excedente e quem quer, saiba através da plataforma que está havendo uma oferta. Mas para o produtor rural, é fácil ele saber, por exemplo, que ele tem excesso, está claro na legislação e na aplicação dela, por exemplo, que ele consegue calcular isso com tranquilidade? Ou o cadastro ambiental rural é um passo para isso? É, é um passo. Não vou dizer que é tranquilidade, mas, assim, é relativamente fácil. Geralmente, o produtor já sabe, quer dizer, 20% é um quinto da propriedade. No estado do Rio, a grande maioria dos produtores não tem as chamadas APPs, as áreas de preservação permanente ciliares, quer dizer, as de beira de Rio. Então, aquele produtor que já tem perto de 20% de mata e ainda vai ter que recompor as suas APPs, ele sabe que facilmente ele vai ultrapassar os 20% e aí sim vai ter um excesso para comercializar. Aquele que fizer o georreferenciamento, que é questão de lei fundiária, aí ele vai saber com exatidão. Levar a informação para o produtor é um dos grandes desafios. São muitos produtores espalhados pelo Estado como um todo, pelo país como um todo e essa informação é fundamental. E o trabalho dos sindicatos rurais, das associações de produtores, da federação dos produtores rurais é essencial. Mas uma dúvida que surge é a seguinte, é tão complicado quanto levar também para os empresários, que eu entendo que dar valor a esses ativos ambientais também é novo para o mundo empresarial, né? É um conceito novo, é um conceito novo, mas a gente acredita que as boas ideias elas se difundem rapidamente. Não é difícil levar, quando você tem o produtor rural ou o empresário, quando ele tem algo que possa se tornar um ativo, numa receita, é uma informação agradável. Uma informação menos agradável é quando você tem que regularizar uma situação. Não vamos nos iludir, os proprietários que têm que recompor uma mata ciliar, uma PP, eles sabem que eles vão ter que se engajar em processos que podem custar dinheiro. É fundamental que o sistema financeiro, o Banco do Brasil e o sistema financeiro em geral, preveja alternativas para isso. Agora, além da informação em si, tem a mobilização para o proprietário fazer o CAR, que você mencionou. O CAR é uma ferramenta fantástica que está criada na lei. Nós vamos sair de uma situação antiquada, onde os cadastros todos eram feitos em papel, com detalhamento, você encontra hoje ainda no Brasil, certidões, matrículas imobiliárias, dizendo que o seu imóvel começa no Riacho, anda 300 metros até encontrar uma figueira, vai até a porteira do vizinho, etc. São situações completamente anacrônicas. Já foi feito um grande trabalho pelo INCRA, inclusive, que exige o detalhamento dos imóveis, mas o CAR visa fazer isso na tela do computador, com mapas georreferenciados, de satélites, e a partir daí o país vai poder ver o que existe no país, que hoje em dia é uma grande incógnita. E é preciso mobilizar 5 milhões e meio de pessoas. Com certeza. O país, a verdade é essa, existe um cálcio fundiário no país. Se a gente for ver a área efetiva produtiva e de florestas, até no interior das mesmas propriedades, e comparar isso com os registros de imóveis, a gente vai ver que são áreas completamente diferentes. E só voltando um pouquinho do que a gente falou no primeiro bloco, no estado do Rio, por exemplo, eu acredito que tenha havido a expansão da Mata Atlântica, em função do que ele comentou, de áreas que hoje nem se prestam mais à produção agropecuária, pela inviabilidade mesmo. Quer dizer, a gente vem de um passado de café, da cafeicultura, e que o café ocupava quase todas as áreas da propriedade, aquelas áreas que eles chamam de grotões, aqueles vales bem encaixados. Quer dizer, hoje, para uma agricultura mais mecanizada, que tem que ser mais dinâmica, com menos mão de obra, com a mão de obra mais cara, aquelas áreas, elas naturalmente se tornam imprestáveis à produção e acaba correndo ali até a sucessão ecológica natural, a expansão da floresta nessas áreas. E aí, tendo o excedente, eu acho que casa direitinho com a proposta da terra. A questão é ter uma plataforma que mostra o que tem de falta e de excedente para você conseguir chegar a um termo, né? E a questão da cultura, acho que da multa, de multar, de penalizar, criou um certo temor no produtor. Então, às vezes, ele tem um pouco de ressalva em lançar aquela área como um excedente e está declarando, às vezes, uma coisa que às vezes ele tem medo de depois ser desapropriado, ser transformado no parque, então, às vezes, ele prefere uma... Ele ainda tem uma... A gente pode continuar conversando sobre isso no próximo bloco. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.